Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo no canal 3Games. Bom, estamos de volta aí na nossa fazenda, vamos dar continuidade? Na gameplay anterior eu falei que estava faltando alguma coisa aqui na casa, né? E realmente faltou, tá? Faltou um buraquinho aqui, ó. Eu consertei e completamos e ganhamos ponto social, tá? Criou ponto social, cadê, cadê? Aqui, ó. Então, 24.100 e temos 500... Ô louco, tô com fome já? Que isso? Vamos comer um purê de maçã aqui. Aí, sono tá quase batendo. Cara, eu não sei se eu durmo, se eu não durmo. Bom, já peço pra vocês deixar o like marotão aí, compartilhar o vídeo pra dar aquela força. Se você estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho de notificações e se possível, assiste o vídeo até o final, beleza? Bom, a gente terminou aqui e agora a gente vai terminar essa parte aqui, tá? Vamos nessa? Ó, rapaz, vamos... Vamos terminar aqui então? E tinha gente falando se esse jogo é de fazenda mesmo ou é só de conserto, né? Galera, é de fazenda. Eu tenho que conseguir os maquinários trabalhando pra vizinhança. A vizinhança vai me dar uma colheitadeira velha, vai me dar um trator. O trator já peguei, né? Vai me dar uma... É um trailer, né? Pra poder vender os itens lá na loja. Tem loja pra gente ir lá comprar as galinhas, comprar sementes. Então, segue a série bem bacana aí que vocês vão entender como funciona o jogo certinho. Firmeza? Mas mexe com a agricultura, sim, senhor, tá? Principalmente vegetais, né? Que a gente tem que reformar a nossa estufa lá. Eu tenho que terminar... Pode ver que aqui no mapa, eu falei pra vocês, né? Eu tenho que terminar essa missão, ó. Tá? Que essa missão aqui, ó, renove completamente sua fazenda. Se eu não terminar aqui, não me dá a missão pra mim fazer serviço pro Zandantaiada, né? Pra vizinhança, né? Então, vamos com calma. Rapaz, aqui já terminamos. Vai tá lá em cima. Tem que consertar isso aqui. Tem que consertar ali, ó. Opa, apareceu me consertar ali, mano. Aparece, parece. Aparece, é. Cadê? Aqui, ó. Ah, que raiva que dá, mano. Tá, eu conserto por lá depois. São três aqui, mais três aqui. Depois tem que colocar o Andame, subir lá e terminar de arrumar a... O telhado, né? Porque no começo da gameplay a gente arrumou, só que a gente precisou... É, seguir o Oliver, né? Aí, não terminando de arrumar o telhado. Aqui dentro, se não me falem a memória, faz tempo que eu joguei, né? Vai ter um baú. Aqui dentro vai ter um baúzinho. Tô consertando essa tábua lá pro lado de dentro, ó. Não é aqui pro lado de fora, tá? Tem uma porta. Aqui tá tudo certo. Agora falta o telhado lá em cima. Vamos... Aqui tem um baú aqui em cima, né? E a gente arrumou essa parte daqui. Tem que colocar uma escada aqui, beleza? Deixa eu ver aqui. Ah, ó. Tem que consertar isso aqui. Mais esse daqui. Beleza. Deixa eu ver o que mais. Ó, agora o telhado. Falta arrumar esse aqui. Beleza. Falta arrumar esse aqui. Aqui faz tudo, mano. Falta arrumar. Ô, louco. Mas isso aqui, eu não arrumei isso aqui? Ô, louco. Mas parece que eu tinha arrumado. Será que ele vai arrumar a tábua que vai lá em cima? Eu acho que é, hein? É, é lá de cima, ó. Agora a gente tem que colocar um andame aqui pra mim poder subir, né? É, na verdade eu tinha que colocar uma escada, né? Não é nem andame. Ah, não. Tem como colocar um andame. Ah, quando eu joguei era uma escadinha. Agora, ó, o baú. Dois baús que a gente já conseguiu pegar, né? Então, beleza. Deixa eu ver onde que tem lugar pra arrumar. Aqui, ó. Ali é pro lado de fora, beleza. Lá em cima, ó. Dá pra me arrumar daqui. Não precisa subir. É menos trabalho, né? Se der pra me alcançar, beleza. Se não der, daí a gente coloca... Ó, aqui a gente já terminou, ó. Tá? Então, agora a gente vai ter que colocar a parte de fora lá. Tem que tirar esse andame daqui. Cadê o andame? Tá aqui, ó. Temos que tirar esse andame daqui. Vamos colocar um andame aqui pra gente subir lá, ó. E arrumar... Ô, louco. Aqui, ó. Eu ia falar, ô, louco, mas... É que tem andame que não é o completo, né? É o sem escada. Pra gente poder andar pela beirada. Ainda não estamos ganhando dinheiro, tá? A gente ganha dinheiro a partir do momento que a gente começa a trabalhar com a vegetação e colheita. Ó, tem como depois comprar telhadinho novo, colocar o telhado da fazenda, né? Não deixar só em madeiramento que apodesca a chuva. Beleza. Mais um ali. Vai ter que... A gente vai ganhar ponto social hora que terminar, tá? Vou descer por aqui mesmo pela beira. Que eu acho que dá pra me arrumar do lado ali, ó. Eu vou descer por aqui, cair na casinha aqui, ó. Tuque. Eu... Ah, eu vou ter que colocar um andame ali do lado, ó. Ah, não. Pegou. Pegou. Agora tem que ver o que mais... Ah, falta aqui. Aí, ó. Terminamos. Você consertou o celeiro. Cinco mil pontos. Vamos tirar o andame daqui. E esse aqui também, que a gente não precisa. E agora falta a gente consertar aqui... Essa... Marvadinha aqui, né? Tem que tirar a oxidação primeiro. Consertar o furo, né? Pra depois a gente vir com a chapa. Ó, já... Mais um aqui. Aí, beleza. Ó, eu consertei o silo. Se eu quiser deixar o silo bem bacaninha, galera. Eu venho aqui nessa chapinha aqui, ó. Pego essa chapa, ó. Chego aqui no silo. E reformo o silo. Você tá vendo, ó. Aqui era três... Três... Três coisas, né? Tem lugar que é um. Tem lugar que é três. Tem lugar que é dois. Aqui é um. Um. Ó, aqui é três, ó. Aqui é três também, ó. Nossa, que sacanagem, mano. Ia ser um só. Ó, consertamos. Tá tudo bonitinho. Aqui, faltou aqui. 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 E aqui. Beleza. Tudo arrumado. Ó, faltou um aqui, ó. Arrumado? Arrumado. Deixa eu colocar o andame aqui. Eu acho que não tem como colocar. Ah, tem aqui, ó. Deixa eu colocar o andame aqui. E ver se lá na parte de cima... Tá estourado também. Ah, nem, Bobó. Tomara que não esteja estourado, né? Prontinho. Arrumado, ó. Não tem mais nada, certo? Então, a gente pode descer aqui. Vamos colocar o andame na mão. Atirar ele. E agora, falta... Essa parte aqui, eu acho que não precisa arrumar nada, ó. Tá? Porque eu acho que tá tudo arrumado, ó. Não tem cerca estourada. Não tem nada. Aqui são as batatas, né? Que fica aqui. Então, aqui não precisa arrumar, ó. Certo? Agora, é a parte mais difícil do jogo, galera. Que é arrumar tudo isso aqui, cara. Essa aqui é bem demorado. Porque o galpão aqui é gigantesco. É gigantesco, mano. Só que conforme prometido pra vocês, eu não vou pular parte da série. Quem quisesse se ir rápido, é só colocar em 2x aí no YouTube. Que o vídeo passa rapidinho, tá? O objetivo nosso aqui é mostrar o jogo certinho pra vocês. A gameplay. Tudo que tá sendo feito. Porque tem pessoas que não conhecem o jogo. E se eu pulo, aí depois fica no comentário. Como é que faz isso? Eu comprei o jogo, eu assisti você. Mas você não ensinou a fazer isso, tal. Então, se você quer passar rápido, coloca em 2x aí. Beleza? O vídeo vai passar rapidinho. E a gente vai levando a nossa série conforme prometido pra vocês. 30 minutos de vídeo. Ó, tem que arrumar a parte de dentro lá depois. Legal da estufa, cara, que tem um reloginho ali na frente ali. Eu vou mostrar pra vocês que você tem que controlar a temperatura da estufa, mano. Não é chegar e plantar aqui e deixar colher, não. Tem um reloginho ali que você coloca ali o tempo pra ele soltar água nas plantas certinho. Tem as janelas da parte de cima que você abre pra entrar a ventilação. Você tem que estar sempre no verdinho ali. Não pode deixar chegar no vermelho ou no amarelo. Senão a plantação murcha, né? E você acaba perdendo a plantação. É bem bacana o sistema, cara. É bem da hora. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. É lá dentro que tem o reloginho. Deixa eu só terminar essa parte aqui. Que a gente já tá completando a volta. A sorte que é de dois em dois, né? Se fosse de quatro... Rapaz. De quatro no bom sentido, galera. Quatro, três. Martelada dessa aqui. Aí nós tava no mato. Ó. Quer ver, ó? Ó. Terminamos, né? Acho que aqui não precisa arrumar a beiradinha. Deixa eu ver. Eu acho que não, ó. Não precisa. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Aqui dentro tem um reloginho. Quer ver, ó? Eu não sei se eles tiraram. Eu acho que não. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem sempre que ficar aqui no conforto, ó. Tá? Não pode ficar com muita... Muito azul. E nem muito sujeira aqui, né? Que é dry. Tá? Então, se a gente quiser arregar, ó. A hora que a gente vê que tá faltando água. A gente aperta aqui, ó. E começa a jogar água por esse sisteminha aqui que eu tô arrumando, ó. Tá? E esse aqui faz abrir também, ó. A parte de cima da janelinha lá. Você tá vendo, ó. Pra entrar ventilação. Pra deixar aqui no conforto. Confort. Certo? E... Você colocou água. Não tem como, tá? É... Desativar. Aí ele... Ele para a água sozinho, tá? Não tem como. Apertou uma vez. Já era. Ele... Ele é automático. Ele desliga certinho no tempo certo, né? A gente vai ter que colocar um andanho e subir lá no andar, né? Lá na telha. Pra arrumar a telha. Mas vamos arrumar a parte de dentro aqui primeiro. Vou arrumar as mesas aqui primeiro. Depois eu arrumo os pilares. E depois a gente vai na parte de cima ali. E já era. Tá escurecendo. A gente vai ter que dormir. Que ele vai mostrar o sono pra gente, né? Deixa eu ver se eu tô com sono. Ó. 33 de sono. Vamos comer mais uma comidinha aqui. Aí, ó. 100%. Ali é a mesa que a gente coloca semente, né? Vai lá na loja. Compra semente. E guarda. Estocando aqui. Eu esqueci de mostrar pra vocês o estoque. Aqui é o estoque de semente, tá? Aqui é o estoque de semente, ó. O que que mostrou ali? Ó. E. Aqui a gente guarda as sementes, ó. Eu tenho 10 unidades na estufa de muda de tomate, tá? Então, aqui é onde que a gente guarda as nossas sementinhas. Eu vou mostrar onde que guarda a semente de plantação no terreno, né? Eu acho que eu não mostrei pra vocês. Ó. Essa parte aqui tem que arrumar também. Eu vou lá dormir. O sistema de irrigação tá aqui em cima, ó. É, é, é essas torneirinhas aqui, ó. Tá? Aquela uma que eu mostrei pra vocês é a parte que abre a janela. Não é aonde... Não é aonde... Faz a água cair, né? É a janela. São quatro marteladas aqui, tá? Aqui do lado fica o pomar, né? De maçã. Bem, bem legal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ter que subir lá agora. Só arrumar esse espilar aqui, ó. Aí eu vou dormir. Pra vocês verem, né? O sistema de... Sono. Aqui precisa ser arrumado. Aqui também. Essa parte aqui. Essa outra aqui. Beleza. Agora falta só a parte de cima lá, né? Aqui tá arrumado. Opa. Aqui não tá arrumado, não. É a lateral ali, tá vendo, ó? Não é nem esse bujão aqui. É a lateral. Aí. Beleza. É... Aqui dá pra arrumar, ó. Aqui já é a parte de cima. O que der pra me alcançar na parte de cima aqui, eu pego e faço. Eu vou dormir. Não tá dando pra enxergar direito aqui, não. Deixa eu lá dormir lá. Bater uma soneca. Aqui é onde guarda sementes, tá? Pro terreno. E lá dentro da estufa é onde guarda sementes pra estufa, tá? Eu acho que eu arrumei esse aqui. Arrumei. Tá tudo arrumado. É só bater um sonão aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui da mão. Bater uma soneca aqui, ó. Vamos dormir na minha cama aqui. Acho que ele costuma levantar seis horas da manhã. É, seis horas da manhã. Ó, não estamos com fome. Vamos vir aqui. E acabar de arrumar aqui o nosso... A nossa estufa, né? Que dá pra ver melhor aonde que eu não consertei, ó. Bem melhor, né? À noite eu não dava pra enxergar. Não. Já manda a placa, já. Não, o outro, cara. Ué, que deu? Ah, não acredito. Que deu? Ai, acabou o negócio, mano. Deixa eu pegar a placa ali. Aqui. Eu tenho que pegar esse aqui. Porque eu não preciso esmerilhar ali. Esmerilhar é só um quebra galho, né? Isso aqui a gente tá consertando mesmo. Isso aqui é um conserto, ó. Aqui dá pra arrumar, ó. Pro lado de fora. Eu só não alcanço o teto, ó. Quer ver, ó? Ó, o teto não alcança, ó. Mas alcança aqui. Aí já arruma meio caminho andado, praticamente, né? Ó. Aí eu não preciso ficar lá em cima, lá, que nem um bobão lá, né? Já dá meio caminho andado, ó. Mais um aqui. É muito grande a estufa, né? Deveria fazer menor. Mas dá muito dinheiro, cara. Dá muito dinheiro. Tem a vendinha ali que a gente vende, né? Os produtos pro tiozinho ali. Pô, tchau. Ô, tchau, hein? Tem uma vendinha aqui, perto de casa, aqui. Falta mostrar a loja de equipamentos pra vocês, né? Que é onde a gente compra os platores. Tudo certinho. Eu vou mostrar ainda pra vocês, tá, galera? Aonde compra... É que eu vou lá comprar, né? Daí vocês vão ver, né? Aonde compra a semente. Aonde compra as sementes vegetais. Aonde compra os tratores, os implementos. Materiais de construção, conforme eu falei, que dá pra colocar o telhado, né? Eu vou lá ainda. Calma que eu vou lá ainda. Eu vou passar por lá ainda. Ó, aqui já pega os dois, ó. Pega os dois lados. Pega os dois lados. Gozado que eu pego o lado esquerdo e conserto o lado direito. Aqui eu pego o lado direito e conserto o lado esquerdo. Vai vendo. Beleza, ó. Consertamos aqui. Mas falta mais um pouco, tá? Ué. Ah, tá. Falta mais coisa pra arrumar ainda, ó. Ele mostrou que tá 100% consertado, mas não tá, não. Jogo salvo. Ou foi o jogo salvo que apareceu ali? Agora eu não sei. Não vi. Prestei atenção. Mas dá pra gente ver aqui certinho, ó. Vai aparecer a missão, né? A missão completa. Porque a gente precisa consertar a nossa fazenda inteira, né? Pra dar a missão completa. Se não aparecer a missão completa ali, não adianta. Dá pra mostrar aqui, né? Ó a quantidade de coisa que tem no mapa. Mas falta mais coisa, ó. Falta bem mais coisa aqui, ó. Eu acho que agora tá completo. Não, ainda não, ó. Acho que agora completou, hein? Aqui pra armazenar. Aqui eu não coloco mais. Aqui tá certo. Deixa eu só colocar um andaime aqui, ó. Aqui, ó. Não sei porque eu coloquei o outro ali, né? Mas tudo bem. Faz parte. Ué. Cadê? Aqui, ó. Ó, não tem mais nada. Tá tudo arrumado, ó. Tá tudo arrumadinho. Ó, abri. Aqui, ó. É nada. Falei que tem mais coisa pra arrumar. Se a gente não olhar direito, passa batido. Ó. Isso aqui era a parte mais alta, né? Aqui. Aqui. E eu acho que agora terminou. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Tá certo. Beleza. Tá tudo arrumado, ó. Agora só tá falando pra abrir mesmo, né? Vamos aqui agora no andaime. Vamos tirar o andaime daqui. Tirar isso aqui. E tirar isso daqui. Aí, beleza. Deixa eu ver aqui no mapa. Ó. Máquinas antigas. Então, a gente já... Ué, mas por que que tá mostrando aquele negócio ali, cara? Eu... Ah, tá. Esse aqui... É o... É o trator, né? Deixa eu descer dele. É... Eu tava em cima do trator. Tem que ver esse aqui, ó. Essa estrela aqui, ó. Máquina? Não. Agora sim, galera. Esse aqui é onde eu estou. Esse... Essa estrela, tá? Agora começa a aparecer as missões no mapa, ó. Deixa eu tirar essa estrela aqui, ó. Tá vendo, ó? Nova missão. Área e o campo. Eu não tenho um arado. Ah, eu tenho um arado. Aqui, ó. Área e o campo. Isso aqui, ó. Área e o campo. Aqui, ó. A gente ganha dinheiro, ó. Você vê uma mulher na fazenda dela porque não vai falar com ela. Recompensa. Arado. E 500 pontos. Tá vendo? Aqui, ó. É uma boa ideia visitar a igreja às vezes. Você será visto como sociável. Ganha mil pontos social. Aqui também, ó. Conserte uma das construções. Nova missão disponível. Tá? Aqui a escola. Aqui o ponto de ônibus, ó. Pra levar o filho pra escola. Tudo certinho. A gente tá com 24 minutos. Então, eu vou levar a gente pra conversar com essa mulher aqui, tá, ó. Eu vou nessa mulherzinha aqui, ó. Vou marcar no mapa ali, ó. Aí mostra pra gente aqui aonde é ela. Cadê? Cadê no mapa, ó. 300 e poucos metros, né? É... A única coisa que eu não percebi aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Tem estatística da fazenda aqui, tá, ó. Mostra tudo que a gente tem, ó. Construção consertada. Estufa, estábulo, galinheiro, celeiro, residência, siligrão e garagem, tá? Aqui é as coisas que a gente tem na estufa. Aqui mostra a umidade, né? Se tá baixa. Por aqui que a gente olha, quando a gente tá no nosso campo fazendo alguma coisa. Tem que olhar aqui. Tá baixa, tem que correr aqui e deixar normal. Meus campos, né? Um trigo e uma canola. Sementes armazenadas. O silo. Amarzanamento de grão. Amarzanamento de beterraba e batata. E o combustível, ó. Em estoque, tá? Isso que eu tava esquecendo. É combustível. Só não tô lembrando aonde vê o combustível do trator. Só não tô lembrando disso aí, tá? Como que eu vejo o combustível do trator? Chamar reboque. Não, não vou chamar reboque, não. Ó, sono, sopa, purê, disposição. Cara, eu não lembro mais. Se alguém lembrar, fale pra mim. Porque a gente precisa de combustível, tá? Sem combustível. A gente pode parar em qualquer lugar. Ah, aqui, ó. Lembrei. Botão direito. 99, ó. Tá? Ah, lembrando vocês, ó. Que nessas... Nesses lugarzinhos, ó. A gente acha... Morango. A gente acha as coisas aqui no... No meio do mato, tá? Cocumelo. Ó. Cocumelo, né? Ó. Tá vendo, ó? É ruimzinho de pegar que não parece o negocinho do mouse pra gente ver, né? Ó. Informação do cocumelo. Vamos lá perto da... Aqui eu acho que tem mais morango, eu acho. Não tem. Não tem. Vamos lá conversar com a mocinha lá. Que ela tá... Trezentos e poucos metros aqui, né? Vamos pra estrada, João. Vamos pra estrada. Se tiver um olho biônico, dá pra gente ver certinho aqui as coisas, né? Eita, tio. Desculpa aí, foi mal. Vamos entrar aqui. E o trator anda pouco devagar. Ai, Jesus. E entra aqui, ó. Tá marcando o objetivo ali, né? Deixa eu ver se eu acho a moezinha aqui. Ah, ela tá ali, ó. Você vê uma mulher na fazenda, vai falar com ela, tá? Eu vou falar, tio. Calma aí. Eu acho que é esta daqui, ó. Eu acho que é ela. Que bom te ver. Pode me dar uma mãozinha? Como posso ajudar? Meu irmão foi trabalhar em outro país e deveria ter voltado a semana, mas ainda estou ocupado por lá. Preciso arar e cultivar um dos meus campos. Poderia fazer isso? Use aquele arado antigo que está perto do celeiro. Pode ficar com ele quando terminar. Meu irmão planeja comprar outro. Vou fazer isso, mas não prometo nada. Vou ver se eu faço isso, mas não prometo nada. Legal. Ó, o arado tá aqui do lado, ó. Tá vendo, ó? A gente tem um arado lá em casa, só que ele é menorzinho, né? Esse aqui já é maior. Então vamos dar uma reia aqui. Esse aqui é bem maior, ó. Eu não sei se esse atletorzinho vai aguentar. Eu acho que aguento, senão... Não ia dar missão, né? É ruim encaixar o negócio ali. Tem que ir certinho, mano. Eu acho que esse aqui não vai... Eu acho que esse aqui não vai dar, não, hein? Ali, engatar o arado. Deu. Beleza. Área e o campo. O campo é aquele ali que tá marcado, tá, galera? Ó. Eu não sei por que que eu marquei. Ah, eu marquei no campo aqui a mocinha. Mas eu marquei bem longe dela, né? Tá aqui, ó. Marquei bem longe dela. Beleza? Vai dar aí os minutos. Aqui, ó. Mudar a câmera, baixar. Então a gente pode vir aqui. Tem que tomar cuidado, porque senão ele raspa fora mesmo, tá? É B. Ué, é B? É R. E, ó. Tem que arar. Olha só pra você ver que bacana o sistema do arado, mano. Olha que show. Ah, Farm Simulator. Você tem que prender com o pessoal fazer o sistema de arado, ó. Ó a terra, ó. Tá vendo? Agora ergue. Manobra. Volta. Só não tem como girar aqui, tá? O arado. O arado só tem uma direção, só. Então esse aqui tem que passar por dentro do buraco que a gente fez ali, ó. Pra ele arar certinho, né? Firmeza, mano? Então a próxima missão nossa, a próxima gameplay vai ser... Lógico, eu vou ver se eu pulo um pouquinho essa parte aqui de arar, né? Pra gente não ficar... Pra gente não ficar... Pra vocês não ficarem vendo a... Esse demora, viu, galera? Pode ver que o trator anda devagarzinho. Não é que nem o farm não, tá? Aqui o bicho pega, filho. Quer... Quer coisa fácil? Joga farm. Quer coisa difícil? Farm dinástica. Certo? Então vamos dar a última passadinha aqui pra dar 30 minutos de vídeo aí, ó. Que já deu, né? E a gente não precisará tudo, não. Vai chegar um pedaço aqui que ele vai falar se eu quero terminar. Eu falo que sim. E a gente vai ganhar esse arado aqui, beleza? Bom, isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E a gente se vê na próxima gameplay. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu! E aí Obrigado.